Rota 66 Paixão perdida, né? Muitos temas, inclusive de filmes que aparecem no cinema, na TV, é aquela paixão louca, deslumbrada, absolutamente desvairada. Hoje o programa Rota 66 entra num campo muito delicado no segundo livro de Samuel e mostra a força da paixão que está no capítulo 13. O professor Luiz Saião separou para você o tema Instinto Selvagem. O pensador cristão C.S. Lewis definiu bem a condição humana quando disse que mandar obedecer aos instintos é como mandar obedecer às pessoas. Pessoas dizem coisas diferentes, assim também fazem os instintos. Nossos instintos estão em guerra. Cada instinto, se você ouvi-lo, reivindicará ser satisfeito às custas de todo o resto. Cuidado, hein? Se Deus não conduzir sua vida, não confie em seus instintos. Acompanhe só essa história. É sensacional. É isso mesmo que você ouviu, segundo o livro de Samuel, capítulo 13, Instinto Selvagem é pouco para descrever a fúria e a sensualidade e a maldade presente nesse capítulo simplesmente assustador. Você acompanhou conosco a grande bênção de Deus sobre o reinado de Davi. Davi estava indo muito bem, caiu em pecado, viu no capítulo 12 aí conosco como ele foi perdoado por Deus. E Deus continua abençoando Davi. Você pode, por exemplo, saber que no final do capítulo 12, por exemplo, Joabe atacou o Rabá dos Amonitas junto com o exército de Israel. Davi vai lá até chegar ao ponto de colocar a coroa na cabeça que pertencia ao rei. Alguns estudiosos acham que estava ligado à divindade de Moloque e eles conquistam uma grande fortaleza dos Amonitas e Deus continua abençoando o reino. Mas as consequências do erro e do pecado de Davi começam a aparecer aí mostrando a fragilização da sua família. Veja só o que aconteceu. Davi tinha um filho chamado Amnon. Esse Amnon era filho de Ainoã, uma das mulheres de Davi. E acontece que ele tinha uma meia-irmã chamada Tamar, filha de Maaca, outra mulher. E acontece que, conforme lemos na N, veia Amnon apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. E o que aconteceu na sequência dos fatos? Amnon ficou angustiado a ponto de adoecer por causa de sua meia-irmã Tamar, pois ela era virgem e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Amnon tinha um amigo muito astuto, triste, mas é verdade, sempre aparece um amigo desses na hora errada. Esse amigo chamava-se Jonadabe, também era filho de Simeia, irmão de Davi, então sobrinho de Davi. E ele perguntou a Amnon, filho do rei, por que você todo dia está abatido? Quer me contar o que se passa? Amnon, então, lhe conta e diz que está apaixonado pela sua irmã. Veja só o que aconteceu. Em comum acordo com Jonadabe, seguindo os conselhos de um amigo que, quem tem um amigo desses nem precisa de inimigo, Amnon chegou à seguinte conclusão. Ele se passou por doente, fez de conta que estava passando mal e mandou um recado ao palácio, dizendo o seguinte, eu estou em casa, eu estou mal e eu gostaria que a minha irmã viesse em casa me preparar aqui um bolo para comer. Na verdade, ele pediu logo dois bolos para serem servidos pela sua irmã. E assim, Tamar, sem imaginar nada, foi até a casa de Amnon. Amnon fez com que todo mundo saísse e ela ficasse sozinha com ele. Quando Tamar terminou de assar os bolos, o texto nos diz que Amnon mandou que ela trouxesse os bolos que fossem servidos no quarto. Quando ela foi atender a solicitação do seu irmão, veja só se é ou não é um instinto selvagem, terrível do rapaz aqui, o texto diz que ele se aproxima, agarra a sua meia-irmã e exige que ela se deite com ele. Claro que ela tenta fugir dessa situação, dizendo, não faça isso, meu irmão, isso é loucura, que violência é essa, não faça uma coisa dessas, mas vejam só que tristeza, que lamentável, Amnon acaba forçando Tamar, sua meia-irmã. Ele a violentou, foi de fato um caso de estupro, claramente descrito aqui no segundo livro de Samuel. E como acontece com toda a sexualidade doentia, que não está baseado naquilo que Deus deseja para o ser humano, o texto deixa claro que depois Amnon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte do que a paixão que sentira. Veja que isso nada tem a ver com amor. Rapidamente aquela paixão tornou-se um grande ódio. E ele praticamente a expulsa da casa, chamou ali o seu servo e mandou que a mulher veja só a versão NVI com a sua clareza, nos diz a palavra nítida que ecoa da parte de Amnon de maneira assustadora. Ponha esta mulher para fora daqui e tranque a porta. E ela então numa situação terrível, porque a sua vida está absolutamente agora marcada para sempre. ela perdeu a sua virgindade, a sua situação de casamento fica muito difícil. Ela chega até a dizer para o irmão, no meio do auge da sua loucura, da sua atuação instintiva, olha, me peça ao rei que ele vai conceder a ele, a você, não faça uma coisa dessa. E então ela acaba vestindo uma veste, uma túnica longa, que era um tipo de roupa que as virgens usavam desde a puberdade. Ela sai, põe cinza na cabeça, rasgou a túnica para mostrar a sua tristeza e saiu chorando. E isso chegou ao conhecimento de todo mundo. Inclusive, de um outro irmão de Amnon, Absalão, que era irmão, direto irmão por parte de pai e de mãe de Tamar. E Absalão, que não era gente muito fácil de lidar, certamente você vai descobrir que ele será um dos personagens mais complicados da história da família de Davi. ele fica revoltadíssimo com isso. Ela, a irmã Tamar, vai ficar na casa de Absalão e quando o rei Davi sabe disso e fica indignado, e o texto diz que Absalão não falou nada com Amnon, nem bem nem mal, embora o odiasse por ter violentado sua irmã Tamar. Muito bem, o tempo passou, as coisas aparentemente estavam razoavelmente tranquilas, diz o texto, dois anos depois. O Absalão resolve se aproximar do rei e diz, olha, eu estou fazendo lá a tosquia das ovelhas, vou recolher lã do meu rebanho, eu queria que os seus conselheiros estivessem comigo, queria chamar todo mundo, inclusive os filhos do rei também, quero convocar toda a turma para ir comigo lá. E o rei fica reticente, não olha, não, isso seria um peso, como é que vai todo mundo para lá, aquela conversa de família, e então Absalão, então, manda o Amnon para ir lá com a gente. Aí, tanto que Absalão insistiu, que Amnon e os filhos, outros filhos do rei foram juntos. e Absalão já estava com o plano feito. Veja como o pecado é terrível, veja como a paixão e o instinto são mortais, geralmente andam juntos. O áudio de Absalão estava escondido, de tal modo que ele já havia planejado com os seus servos o seguinte, olha, quando Amnon der chance, vocês devem matá-lo. E foi exatamente isso que aconteceu. Eles deram bastante vinho, e quando Amnon estivesse embriagado de vinho, e Absalão disse, quando eu disser matem Amnon, vocês o matarão. E assim aconteceu. O versículo 29 nos revela, os homens de Absalão mataram Amnon, obedecendo as ordens do seu chefe, e, diante daquela situação horrível, veja ali, a paixão trouxe o pecado do incesto, que causou aquela situação de estupro, que gerou ódio, o ódio agora gerou um assassinato, uma espécie de atitude pavorosa no reinado de Davi, os outros irmãos simplesmente pegaram as suas mulas e fugiram dali. E, então, foi uma confusão geral, porque, diante dessas circunstâncias, chegou uma notícia da Davi, inclusive mal dada, dizendo que todos os filhos do rei haviam morrido, que Absalão havia matado todos. O rei chegou a rasgar as vestes, prostrar-se em terra, e todo mundo entrou em desespero, mas o Jonadab, que começou com seus conselhos terríveis, chegou a dizer, não, não foi nada disso, foi só Amnon que morreu, e, diante dessa circunstância tão complicada, Absalão fugiu, foi para longe, e todos os filhos do rei chegam no palácio, contam o que aconteceu, saem chorando diante da circunstância terrível, e o texto bíblico nos diz que Absalão fugiu para o território de Talmai, filho de Amiúde, rei de Jesus, e o rei Davi pranteava por seu filho todos os dias, até que depois se consolou a respeito disso. Então, veja, meu querido ouvinte, que de fato é triste, mas é verdade. Permitir o pecado na nossa vida, e que aparentemente é inofensivo, é como criar uma espécie de leão, um leopardo, uma espécie de tigre dentro de casa. No começo é pequeno, é uma gracinha, literalmente. Depois, ele vai devorar você completamente. A paixão de Amnon custou o estupro em Tamar, e custou a sua vida, a revolta de Absalão, o ódio mortal de seu irmão, e uma família em confusão pavorosa, e um reino numa situação empolvorosa. Por isso, é muito importante prestar atenção na seriedade de lidar com essa situação. Então, encerramos aqui a nossa reflexão hoje sobre esse triste episódio sobre o instinto selvagem, daqui do capítulo 13, e em seguida teremos as nossas perguntas. A aula de hoje está muito interessante, está mais para a novela mexicana do que para um estudo bíblico. O professor Luiz Sayão vai nos contar agora esta exposição, eu tenho algumas perguntas aqui. O professor Luiz Sayão, capítulo 13 do segundo livro de Samuel, aborda a questão amor e paixão, não é mesmo? Como entender o que é amor e paixão? É o assunto do capítulo. Será que o sentimento dele aqui, de Amnon, mudou tanto assim? Pode dar uma palavra para nós aí sobre o assunto? Pastor Alberto, sem dúvida, aqui a gente está entre a novela mexicana e o filme americano, amor e paixão, nem parece coisa de reflexão. Pois é, mas é fato, faz parte da vida e é o que nós encontramos aqui. Por que esse texto é tão importante e relevante para nós? Porque em grande parte da nossa sociedade há a tendência de se confundir amor com um impulso forte. Até a ideia de uma paixão perdida, muitos temas, inclusive, de filmes que aparecem no cinema, na TV, é aquela paixão louca, deslumbrada, absolutamente desvairada, que a pessoa vence tudo, todos, é contra todo mundo para poder fazer ali o seu sentimento prevalecer. Mas veja bem, o que a gente vai descobrir? O que Amnon sente nunca foi amor desde o começo? Porque o amor, por definição, isso não tem nada a ver contra ou a favor da questão da sexualidade, mas o amor, por definição, ele é altruísta, ele deseja o benefício do outro. Então veja que ele não está nem aí para o que vai acontecer com Tamar. Ele apenas a acha bonita, quer fazer dela um objeto de brinquedo das suas intenções puramente passionais e carmais, e tanto é que a revelação plena do seu sentimento perverso se manifesta depois que ele tem um envolvimento físico com ela, ele passa a ter um desprezo, a repudiar, a rejeitá-la de uma maneira muito forte, que inclusive é o caso de muita gente, por exemplo, quando a pessoa procura, às vezes, se envolver com a prostituição, ou se envolve com a pessoa, com quem a pessoa deseja ter apenas um vínculo físico, isso é constatado na vida de muitas pessoas. Depois do envolvimento, há uma profunda rejeição, existe um sentimento muito negativo que toma conta da pessoa depois dessa circunstância. O texto bíblico, é claro, usa uma palavra excelente para descrever isso, que ele tem uma grande aversão por ela. Então, veja bem, é muito importante tentar perceber se a gente está sendo motivado por amor que é altruísta, ou por uma paixão fenomenal que é puramente egoísta e egocêntrica, que tem apenas a si mesmo como a intenção da satisfação imediata e puramente pragmática e perversa. Então, isso é muito claro e fundamental para a gente entender. Está certo. Uma das dificuldades que a gente tem para entender um texto bíblico é porque muitas vezes estamos lendo com óculos do presente século, do século XXI. Mas, pensando numa família, o relacionamento com os irmãos, e olhando este episódio, fica muito difícil compreender como seria o relacionamento desses irmãos, ou meio-irmãos, né? Filho de uma mãe com a outra mãe, um irmão com o outro irmão. Como é que fica? Várias famílias dentro desse clã. Pois é, pastor Alberto. Olha só, isso é muito interessante. Por quê? No fundo, o que acontece aqui é descobrir que a Bíblia apresenta para nós aqui uma crítica velada à poligamia. Por mais que ela fosse tolerada, veja bem, nós vemos o caso de Ainoã, que era a mulher de Davi, e o filho dela, o que era o mais velho de Davi, era o Amnon. Depois, Davi teve também Abigail, e nasceu seu filho Quileabe. Depois, aí, ele se casa com Maaca, e aí nasceu Absalão. Aí depois, casou-se com Agit, de quem nasceu Adonias. E depois, Abitar, de onde nasceu Cefatias. E depois, ele casou-se com outra, chamada Eglá, e nasceu Itreão. Então, veja, o que acontece nessa história toda? Esses relacionamentos são relacionamentos não muito tranquilos e saudáveis. Por que ele, por exemplo, o Amnon sente essa atração complicada por Tamar? Porque ele é irmão e não é. Ele está debaixo do mesmo teto e não está. E não é sangue, realmente, um do outro. e a relação de divergência, a relação de concorrência uns com os outros. Até o problema, por exemplo, do Amnon, a gente vai perceber que o Davi pega meio leve, porque ele é o mais velho dele, são tantos filhos, são tantas mulheres. Então, veja, que uma família só, um homem, uma mulher, com alguns filhos, já exige um gerenciamento magistral para funcionar adequadamente. imagine o auê, como dizem os matemáticos, análise combinatória de problemas com muitas mulheres e muitos filhos. É uma vízima periódica. É, uma confusão, sem fim, que vai ser periódica, todo dia tem uma. Então, não vai dar certo, realmente, e é o que a gente percebe, como esse relacionamento entra numa situação de caos. Agora, depois de todo esse dramalhão, Absalão foge, ele toma as dores, ele vai à frente, e no final do capítulo 13, ele vai para Jesus. Que lugar é esse? E por que ele foi para lá? É, observação interessante, está vendo? Isso está relacionado com o problema da família de Davi com as várias mulheres. Jesus é a terra da família de Absalão, porque Absalão, ele é filho de Maaca, que era filha do rei de Jesus. Jesus era uma cidade na Síria, antigamente chamada de Aram. Davi, até por seu relacionamento internacional, numa espécie de política internacional, e se casou com essa mulher estrangeira que trouxe, inclusive, um bom relacionamento com a região lá dos arameus. Então, veja que Absalão não deve ter tido aquela educação religiosa de fé muito razoável, tanto é que ele tem vínculos fortes, deu o problema, ele caiu fora, foi lá para a casa do vovô e da vovó. E aí a gente vê que há um cenário mais complexo que envolve o relacionamento com povos que não conhecem bem o Deus de Israel e que envolve um gerenciamento de uma situação difícil e complicada dessa família que está enfrentando toda essa dificuldade. E é isso, essa é a razão porque ele vai para lá e tenta escapar de algum problema mais grave para ele mesmo. Diante de toda essa confusão e também de tragédia na família, o que podemos concluir? Que isso é um castigo de Deus ou o Davi não foi um bom pai, foi um pouco ausente demais? Pois é, pastor Alberto, é interessante a gente observar essa possibilidade de análise nossa, mas no fundo as duas coisas estão interligadas. Por quê? Porque para Davi conseguir ter a coragem de fazer o que ele fez, ele já estava numa situação muito difícil e essa situação difícil, geralmente o ponto fraco se revela dentro da própria estrutura familiar. Então o fato do estilo de vida de Davi como um rei, envolvimento, várias mulheres, toda a sua situação trouxe problemas e a gente vai ver aqui que ele realmente tem algumas dificuldades. Por exemplo, o próprio Absalão merece a morte, Davi não cumpre a lei. O Absalão escapa, depois ele vai mostrar um certo mimo em favor do Absalão. O Amnon fez o que fez, merecia morrer também, mas ele pega leve com o Amnon, porque esse é o filho mais velho, talvez ele imaginasse esse vai ser o meu herdeiro. Então a gente percebe que há problemas aqui que estão interligados. Então a punição de Deus ela acompanha também um gerenciamento indevido, familiar, que se manifesta nessa confusão. São dois lados da mesma moeda. A nossa aula está quase no final. Você fica ligado. Vem agora a aplicação do estudo para você. Hoje no Rota 66 você acompanhou aqui o estudo de 2 Samuel capítulo 13. Sim, esse estudo foi tremendo. O nosso tema foi o instinto selvagem. E agora qual é é a grande lição que vai nos deixar nos trilhos não à mercê de qualquer instinto selvagem ou não. A grande verdade que surge da lição principal desse texto é cuidado, não há limite para o pecado. Então veja que um erro de Davi, um erro na família trouxe consequências tremendas. Tudo ia bem, Davi errou, Davi pecou, falhou na sua estrutura de relacionamento pessoal, do seu relacionamento conjugal, cometeu um adultério, trouxe consequências para a família e agora vemos uma simples paixão que cresce e vira estupro depois do assassinato uma confusão tremenda. Preste bem atenção, não é nada difícil entrar em confusão. Cuidado, atenção, atenção, cuidado, não há limite para o pecado. Rota 66 de hoje chega ao seu final. No próximo programa, a continuação da série Segundo Samuel aqui nessa sintonia e horário. Sempre com trabalhos técnicos de Paulo Batista. Mais informação no site transmundial.com.br e aquele abraço.